On the first day of Christmas, my true love gave to me a portrait in a fair dream Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje eu vim trazer mais uma mesinha aposta, né? No tema natalino, espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo Então, bora lá conferir? Todo ano, né? Eu gosto de fazer uma mesinha saindo do tradicional Dessa vez eu optei pelo branco e vermelho Então, vou começar falando, né? Que eu coloquei os itens mais que sobressaíssem mais, né? Seriam os brancos, porque é uma cor mais neutra E coloquei algumas pinceladas em vermelho Então, coloquei um joguinho americano branco simples, né? Coloquei como suplar um prato branco no mesmo joguinho do prato fundo E coloquei os talheres, né? Que eu sempre falo pra vocês que eu coloco apenas itens que eu vou utilizar na mesa E pra neutralizar, eu coloquei esses talheres transparentes Pra não sobressair e não tirar o foco, né? Da mesa que seria o branco com detalhes em vermelho E pra completar aqui, pra deixar, chamar um pouco mais atenção Eu coloquei esses guardanapo de tecido De vermelho, de bolinhas brancas, né? De poá Que eu achei que deu um charme todo especial pra mesa E chama um pouco mais atenção, deixando essa cor vibrante do vermelho, né? Chama atenção pro prato, até porque é um prato simples E coloquei aqui como porta guardanapo Essa caixinha de presente aqui Que a gente sempre encontra, né? Nessas lojinhas baratinhas de itens natalinos Só que dessa vez eu coloquei em prato E coloquei aqui duas taças, né? Pra suco, pra água, pra vinho, enfim Coloquei aqui Lembrando que eu sempre gosto de deixar aqui Pra quem quer saber essas dicas de mesa posta, né? De ser uma boa anfitriã Mas na casa da gente a gente faz o que achar melhor E o que a gente gosta, né? Então o garfo fica sempre do nosso lado esquerdo A faca e a colher ficam sempre do nosso lado direito E os talheres de sobremesa que você for utilizar Sempre acima do prato E como eu vou utilizar a colher Então eu vou sair dessa direção aqui Onde fica posicionada a colher Para a posição do garfo E como eu sempre também gosto de dizer Se você for usar alguma bebida Algum vinho Sempre usa essas transparentes Que é o que fala na dica de etiqueta, né? E aqui como centro de mesa Como vocês podem perceber Esse ano, né? Eu tô com tudo Com um festão Então eu coloquei um festão aqui embaixo Como base Coloquei essas bolinhas brancas E no acabamento Em cada extremidade Eu coloquei aquelas sementinhas vermelhas Com a florzinha Ficou assim essa mesinha Eu gostei bastante do resultado Foi o que eu tava esperando mesmo Eu gosto sempre de colocar arranjos baixos Na mesa Porque é um local onde a gente fica sentado Conversando Se colocar um arranjo muito alto Atrapalha a nossa visão Para conversar com nossos cuidados Com nossos familiares Enfim Fica ruim E a gente conversar E tendo que mexer a cabeça pra um lado Mexendo a cabeça pro outro Às vezes até tirar o arranjo Pra poder se sentir mais confortável E foi essa, minha meizinha Espero que vocês tenham gostado A gente vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixe o seu joinha Compartilhe o vídeo com as suas amigas Não esqueça de deixar o seu comentário E de se inscrever no canal Beijo enorme Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau